Esses dias eu tava no Face e eu vi uma imagem de um cara perguntando por que a gente não comemora aniversário, o primeiro ano de aniversário, 3 meses depois de ter nascido. Já que a gente ficou 9 meses na barriga, né? Então tinha que ser 9 meses mais 3, né? Interessante isso. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou reagir aqui junto com vocês, a torcida do Porto, Super Dragões. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, eu vou deixar a enquete aqui na tela pra vocês. Na enquete eu perguntei quem que vocês queriam que eu reagisse, se a torcida do Sporting, Juvelel, ou a torcida do Porto, Super Dragões. Então se você quer participar da próxima enquete que vai ser entre a torcida do Sporting, Juvelel, e a torcida do Benfica, no Name Boys. Se você quer participar dessa próxima enquete, segue eu no Instagram, ThiagoLeonelTix. Eu vou tentar botar aí na tela, se eu não lembrar vai estar na descrição, tá? É muito fácil, ThiagoLeonelTix, segue lá que é muito importante. Aí depois eu vou fazer com outras torcidas também, torcida do Braga, do Vitória, do Boa Vista, do Marítimo. Aí com o tempo a gente vai fazendo, se vocês curtirem a ideia, beleza? Então já não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no botãozinho vermelho caso você não seja inscrito. Eu coloquei aqui no YouTube Super Dragões, apareceu bastante vídeo. E até apareceu um canalzinho aqui com 34 vídeos, que tá escrito, ó, Canal Oficial Super Dragões, 1986, só os mais fortes sobrevivem, nós seremos eternos. O primeiro vídeo que a gente vai ver aqui é do canal FC Porto TV, é o Super Dragões na luz, né? No estádio do Benfica, provavelmente. O jogo foi dia 15 de 4 de 2018, foi 1x0 pro Porto, então bora ver, gol! A torcida chegando no estádio. Eu gosto de ver cena assim, velho, não só no estádio, sabe? No estádio é bonito também, mas fora também é da hora. Nossa, eu bebo tanto café que já acabou o meu café, quase. Aí, já estão no estádio já. Ah, começou. Nossa, o estádio é bonito do Benfica, né? Vamos ser sinceros. O que que tem? Tem uma tela ali na frente? Proteção? Ah, que da hora! Da hora, da hora. Olha, eu tenho saudade dessas bandeiras no Brasil, velho. É proibido, né? Fica tão bonito. Eu acho que ele vai entrar mais pro meio da torcida ali. Ah, outra câmera. Eu vou ver mais vídeo, tá? É que eu queria ver isso daí, porque eles estão no estádio do rival. Só pra ver como que a galera se comporta. Da hora, da hora. Vamos ver agora um outro vídeo. Eu quero ver algum vídeo no estádio mesmo. Tem aqui Super Dragões vs. Setubal, né? Eu acho que é Vitória, Setubal. Tem esse vídeo aqui também que eu já vi no canal, se eu não me engano. Foi no vídeo que eu reagi às torcidas, né? Dos três times grandes aí de Portugal. Que foi o Porto, os torcedores do Porto lá em Dortmund, né? Na Alemanha. Vamos ver de novo então? Gol! Nossa, esse vídeo é muito foda. Tipo, eles estão na Alemanha, cara. Não estão nem em Portugal. E olha o tanto de gente. É a torcida Super Dragões. Tanto que no vídeo vocês que me informaram lá que... Que eles não estavam nem em Portugal, né? Eu achei que eles estavam antes. Mas a galera me informou, olha. A galera já começou a se juntar, olha. Que da hora, mano. Ah, estou sempre ao seu lado. Da hora, né, mano? Ah, é a mesma música que eles estavam cantando lá no estádio, né? Ale, ale, ale. É que nem eu falo, cara. Você pode torcer para qualquer time. Eu acho muito bonito a torcida, em geral. Acho muito bonita a festa que a torcida faz, né? A paixão que as torcidas têm. Agora vamos ver esse vídeo aqui, ó. Porto 3, Bayern 1. Melhores momentos. Ustras. Ustras Super Dragões. Do canal do Super Dragões mesmo, oficial. Então, bora ver. Deixa eu ver de que data que é. É de 2015. Então, já é um pouco mais antigo. Mas só para a gente ter noção de como que é a torcida. Então, gol! Comecei no minuto e cinco. Já dei uma puladinha no vídeo. Foi gol isso, hein? Olha os caras caindo! Os caras caíram tudo aqui na frente. Que da hora, mano. Que da hora. Acabei nem prestando atenção muito lá em cima. Porque os caras tudo caíram aqui na frente. Nossa, da hora. Dragões. A galera fala que é o Maia Azul, né? Azul. Não estou acreditando ainda, mano. O cara até cumprimentou a segurança ali. Ai, caiu uns quatro caras ali na frente. Nossa. Vou falar para vocês que eu ainda tenho vontade, mano. De ir ver os jogos no Portugal, né? Quem sabe um dia eu vou para Portugal e consigo ver. Mas vamos ver esse vídeo aqui, ó. Do canal Canto das Torcidas. Apesar de ser goleado por cinco, o Porto invade a Inglaterra para o jogo de volta de 2018. Vamos ver. Gol! Hum, esse daqui parece que está da hora, hein? Vamos ver. Solta um monte de gente na Inglaterra. Traz os monstis. É do canal FC Porto. Ah, não. Ele pegou o vídeo do FC Porto, mas é do canal Canto das Torcidas. O cara colocou uma bandeira ali do Benfica, né? Nossa. Olha o tanto de gente na Inglaterra, mano. Estão nem em Portugal. Nossa, cara. O mar de gente. Ale Porto. Ale Porto. Ah, no estádio, nossa. Ah, mano. Tipo, tipo assim. Fala um bagulho aqui. Vou parar o vídeo. Eu respeito muito a galera que vai para o estádio. Eu nunca fui no estádio, para vocês terem uma ideia. Mas nunca fui. Fui na minha cidade aqui, que não tem muito jogo grande, né? Mas eu nunca fui no estádio grande, assim. E eu entendo que a galera, às vezes, tem muita gente que só quer ir assistir. Sentar e assistir o jogo. Mas, mano. Deve ser uma delícia. Deve ser de outro mundo. Você ir e ficar no meio dessas torcidas, né? Tipo, torcida organizada. Ou essa galera que fica pulando o jogo inteiro, mano. Deve ser uma coisa que você deve levar para o resto da vida, né? A experiência. Então, assim. Eu respeito essa galera que fica sentada. Mas, mano. É muito mais foda. Tipo, imagina o estádio inteiro pulando. Mas é isso, galera. Devemos uma olhada boa na torcida Super Dragões do Porto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vai dar para me ver muito vídeo. Provavelmente vai ter muito mais vídeo da hora. Que vocês vão me indicar aqui nos comentários. Falando que eu vi vídeo ruim. Mas não tem como eu, tipo, ver todos os vídeos no mundo. Ou saber qual vídeo é da hora, né? Então, eu tentei ver bastante. Para tentar agradar a maioria das pessoas. Não tem gente me xingando aí que sempre tem. Lembrando que eu fiz uma enquete, tá? Eu não sou torcedor de nenhum time. Como eu já disse. Eu sou apaixonado, né? Por futebol. Então, eu respeito todos os clubes. Eu gosto de ver. Então, se você quer participar da próxima enquete. Para ver quem vai ganhar no Name Boys. Ou o Jubileu. Você me segue no Instagram. Thiago Leão Eltiques. Que lá eu vou fazer a próxima enquete. Lá nos stories. Então, fica ligado lá que eu vou fazer. Depois eu vou fazer com outras torcidas também. Do Braga. Quem for perdendo. Vai sempre disputar com o outro. Beleza? É desse jeito. Então, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu. Deixe seu like. Se que a galera não for inscrito. E até o próximo vídeo. Achei muito foda, mano. Eu gosto de ver quando a torcida vai invadir outros lugares, né? Que não é no país dela. Mostra muito a paixão do clube, né? Até o próximo vídeo. E tchau.